Vamos lá! Vale... não vale a toga? Não vale a toga. Vale qualquer outro, menos a toga. É, e vamos pular. Ah, filho da puta! Eu tava muito feliz com ele. Tá quietinho. Mano! Eu tô passando raiva com o Weevs O'Crupa, você tem noção. Pô, velho, agora que eu vi os meus irmãos, tá vendo? Vamos ver quem eu sou e sou nosso pai. Isso joga muito certo. O que foi? O que você pensou? Os nevas numa cena de aria! Muito boa, muito boa. Pode falar. Nossa, puta! É você mesmo, o inscrito, que tá olhando. Ele tá achando você. É, você mesmo. Os sexo inscritos que estão realizando. Eu recomendo você a... Se desinscrever e recomendar que os outros não se inscrevam no ataque. Ah, foi mal! É, agora que você pode fazer isso. Já dá slide. Esse povo que gosta de ver os memes. A gente vai passar muito mais de 10 no YouTube. Provavelmente. Meu Deus, ele começou a bater comigo. Puxa, errou. Porra, ele é bom. Eu ataquei e rolou o amarelinho. Não. Você viu o combo lindo que eu fiz? Eu fiz um farebão de gelo. Acho que se pá. Acho que você também se pá. Você mudou? Talvez tenha esquecido. Ai, filho da pano. Ah não, quase que eu fiz merda. Ah não! Olha o Juj. Obrigado, bebê. Toma o meu gelinho. Ah não! Toma o picorique. Olha o picorique. Ai, que delícia o picorique. Quem não gosta de um rentar de picorique, né? Meu Deus. É, o problema é que ele é lento. Ficou batido. Ficou meu paretão de gelo. Você caiu no conto do gelinho. Eu bato nas suas costas, velho. É porque você entrou no gelo. No gelo com gel. Esse é o meme do gelo. Sabe qual foi o meu? Você não me trazendo. Usou dash no ar. E eu corri pro teu chute. Eu nem tinha acertado. Ai, orelha. Obrigado por me acertar. Dois parado. Toma esse Fireball! Caralho! Você é uma putaria linda. Esse foi o dash dele? Pô, eu queimou o topelão, cara. É, não. É um deserto de gelo. Eu posso invocar um paredão também. Aqui, ó. Paredão de gelo. Eu não vou conseguir fazer porque você tá batando. Esse é um mega paredão. Um mega paredão. Passou do ladinho. Foi muito cagado. Você não tá ligado. Ai, meu Deus tá coçando. Puta mera. Ah, pusei. Ah, ele pegou. Caralho! O que tá acontecendo? Como é que aconteceu daqui? Você tem que ficar se mexendo. Se eu não me engano. Caralho! A batalha mais épica de todos os tempos do Todora. Fota. Caralho! Ali foi! Não sei onde seu personagem foi. Nossa, eu caguei muito agora. Plusurutra! Eu não consegui fazer o plusurutra. Não! Não! Bate! Bate! Plusurutra! Eu só queria terminar bonito. É, eu tô dor ok. Muito fobado. Por que eu tô correndo pra você? Eu tenho vários golpes que eu posso me aproximar de você mais rápido. Mó burrão. Obrigado por entrar no meu gelo! Não, pera! Ele tá no meu gelo. Eu só queria ver você falando do lado. Nossa! Fogo com fogo! Ai, merda! Deixa eu usar o meu gelinho! Baby Burn! Nossa! Eu pensei que eu te vi, tá ligado? Eu pensei que eu fosse você, bebê. Você trocou muito o personagem! Vem! Olha o bebê! Não faz isso não! Olha o bebê! Eu podia bater no Midor, né? Quando eu... Não! Não é pra ir! Ah, merda! Eu entrei bem no seu fogo! Eu burrão! Eu também! Que legal! Você deu uma Blade Blade! Não consegui fazer o M&M. Mas se eu conseguisse fazer o M&M... Eu por que que eu... Eu por que que eu... Eu por que que eu não tento pular, pra lembrar? Nossa, foi muito roubado, tô doido! Puta merda! Ai! Tomei no cu! Eu tô no ar! Acho que ela não perde! Pegou, mas eu fui! Chegou! Que... E agora que eu vi, tá ligado? Que o Midor eu tava lá... Fudeu! Ah! Foi o de dois! Foi o de dois, cara! Cara, foi aquele seu casco que deu no Midor! Não deu no Midor! Não deu no Midor! Quinze! Pois é! Outra! Ó! Pra que eu dou assim na Natsun 3, cara? Tem? Tem! Caralho! Mas eu não gosto muito dos pincéis não! Principalmente do Ban! Caralho! Você tá confundindo um pouquinho! Do Ban! Sabe o que eu gosto? De Hentai e da Dianne! Eu nunca achei! Eu sou eu de puta! Nossa, botar na Natsun 3, Dianne e Hentai! Qual é a dificuldade? Como é que foi? Caca, bota o da Natsun 3, tá ligado? Como é que... Quando eu boto a Dianne, ele vai apelhar o Ban! Com melhor! Mas não vai apelhar a Dianne! Eu acho facinho! Ó mais uma! Dá até pra ir mais uma! Tá! Eu vou acompanhar o que eu vou já pelar! Vai com quem? Não! Não abre! Aperta! Vou botar a mão! Eu vou te copiar da próxima vez! Eu dou a vomidorinha ou o músculo? Ou os dois! Os dois! Eu tamo na High School! Só pra usar o... O músculo crescer eu só preciso apertar o Y! Pronto, eu ganhei! Só ficar apertando o Y! Ele tem muito dano e é... Ele pega no ar, ele pega no chão, ele pega em qualquer lugar! É! Pai, o Y também é só tão magia? Poder! É! É o Y e o B! Eu não sabia! Eu só usava B! O Y não tem um golpe mais rápido! Que, tipo... Ele é foda! Eu nunca entendi qual o lance do olho dele! Porque ele perdeu o olho! Tá, mas porque ele tem vários olhinhos! E aí? Sabe o que eu gosto de ler? Se não vai ter perto de passar em ela! Caralho! Tem muita gente repetida! Ah não! É o B que faz! Errei! É esse aqui, ó! Ah! Eu tenho que sobreviver! Tô ligado! Tô faltando que eu to bota no jogo! Vai! Meu Deus! Eu não vou me dar pra eu ficar nesse toda hora! Eu só armastou! Como é que eu me torço? Y de novo! É porque você perdeu o tempo! Caralho! De um tornadão! Que foda! Sai! Eu quero testar! Nunca me ganhei com ela! Mas você sabe disso! Tá, deixa você dançar mais um pouquinho! Ai, o Sul! Que delícia! Eita porra! Meus dois 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 dois! Sem tempo de reação aqui! Cadê tu nunca gritaria? Que foda faz? Você lança a faca! Olha! Mas o meu... Eita, fez igual a perna! Mas o meu ver... Pera aí, porra! Porra! Filho da puta! Se mexe! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ai, filho da puta! Ah, não! Deve levantar, Deku! Faz não! Não! Ele tem muito dano! Isso é normal já! Isso que é ridículo! A cara de galã deles! A cara de galã deles! A cara de ser safadão! Não! Olha a gente correndinha! É muito errado essa cena, velho! O que é que você pode fazer? Um... Sabe o que eu acho que... Tô te comprando, pera! Ai, eu fiquei presinho! Você podia tentar andar no suco, esse idiota! Podia também, mas eu não sei o que ele não é ouvido de nada! Eu só ficar batendo e usando o de Santrango para empocar os aliados! Ai, eu tô aumentando minha força, gente! Fica batendo em você! eu tenho um nosso aqui e eu me dou erro que você eu pego em mim como você pega o contrato sei lá ou dois pegam em mim não dá tem que ser alguém tem que pegar o decu eu tenho que defender mais esse jogo é bastante defesa dependendo de quem está lutando só um ordo a golye me mandou mensagem e eu te fico curioso que ela mandou out e tem que estar envolvido quem? filho da puta vai escutar hoje vai seu safado termina a luta vai terminar o episódio você me chamou de safado? cara sabe o que vai ser bom? eu queria fazer o double especial assim oi o double dele ta no QM tá calma que eu vou calmar em você hummm busca hummm busca chamou os caras não tem busca vou passar daqui a pouco to avisando meteoro o 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